Quantos casamentos eu vi destruído Porque o sujeito é santo porque não faz sexo Não toca em mulher porque é santo É celibatário, mas cheio de ódio, ira, raiva, cólera Desconsiderando, maltratando, humilhando Desonrando Gritando, enchendo o cônjuge de amargura De ressentimento, ódio, ira, raiva, cólera Isto é muita infidelidade ou não é? Então eu conheço um monte de gente que não faz sexo Porque diz que é celibatário Mas não é santo E não tem paz e nem a santificação de Deus E não tem paz e nem a santificação de Deus